Vidas Se apagam Nada mais É sonhar em vão Tentar aos outros Iludir Se o que se foi Pra nós Não voltará Jamais Para que chorar O que passou Lamentar Perdidas Ilusões Se o ideal Que sempre Nos acalentou Renascerá Em outros Corações Corações Vidas Que se acabam A sorrir Luzes Luzes Que se apagam Nada mais É sonhar em vão Tentar aos outros Iludir Se o que se foi Pra nós Não voltará